Miguel, fala-nos um bocadinho, quem é que é o Miguel Costa? Qual é o teu percurso, a tua formação? Eu tenho 51 anos, assim um bocadinho. Dois filhos, licenciei-me em ciências de educação, na área de educação de adultos. Ao longo do percurso entrei para o serviço de formação profissional, depois foi centro de aprendizagem e formação, depois estive nas Águas de Portugal na ADP Formação, que foi um projeto que durou ali 4 ou 5 anos. Volto à Epau já não para a formação, há ali uma pausa em que estive lá embaixo na Avenida Liberdade com outros projetos e em 2018 então volto para a Academia das Águas Livres, que foi um projeto que, sentando em cima dos anteriores, ganhou uma dinâmica, uma visibilidade e uma puxança muito maior e foi um projeto que, a meu pedido, abracei e foi com tal alegria que voltei à formação. E qual a importância que a Academia tem nesta partilha de conhecimento, tanto dentro da Epau como no grupo e até no setor da água e ambiente? A Academia tem vindo a assumir e a dar resposta muito daquilo que são os desafios da sociedade e do setor. Desde logo as questões das alterações climáticas, da crise climática, num contexto que é altamente tecnológico, com tecnologia a evoluir muito rapidamente e com necessidade de quem conheça, instala ou perde, faça manutenção dessas tecnologias. E depois também num contexto de alteração cultural, de pensar o que é a informação e o conhecimento hoje. No fundo, a educação e a formação é acerca das pessoas, das suas necessidades e da construção de respostas a essas necessidades. Nós temos um pedagogo que dizia que queremos escolas para onde as crianças fujam. E esse fugir para a escola é um bocadinho o nosso sonho, é tornar a Academia um centro de partilha, de encontro, de perspectivas, de discussão, de reflexão, um espaço seguro para a aprendizagem, quase um retiro desta aceleração em que vivemos. E temos esse dever social, essa responsabilidade com os quadros que temos, com a experiência que temos de contribuir para a sociedade nesse sentido. Eu estava-me a recordar de uma colega que, após vários anos a confrontar-se com uma dificuldade tecnológica muito específica na operação, veio ter connosco e propôs uma formação. Portanto, no sentido de eu não quero que os outros percorram o caminho das pedras e foi mesmo esta expressão que ela utilizou, que eu percorri, portanto, eu descobri como é que se pode lidar com isto e quero partilhar esse conhecimento. Esse é o sonho, em que cada formante se possa tornar um formador, em que mais do que estarmos a ouvir alguém a discursar, estejamos em conjunto a trabalhar e a enfrentar os desafios que reconhecemos e aqueles que virão, portanto, sempre nesta perspectiva de partilha e de conhecimento, construção do conhecimento e de invenção até de novos desafios.